A produção do Mussorgsky para a orquestra acaba sendo bastante escassa. Teve uma sinfonia, a partitura se perdeu, ele morre muito jovem, a vida tumultuada, enfrentou dificuldades com o alcoolismo. Mas a única peça realmente importante dele para a orquestra é o poema sinfônico Uma Noite no Monte Calvo. E recebeu críticas tão severas do seu colega Mili Balakirev que nunca foi tocado. Anos depois da morte do Mussorgsky, um outro colega, Rimsky-Korsakov, dedica-se a resgatar e publicar toda a sua obra. Mas o Rimsky, que era um genial orquestrador, resolve meter o bedelho na peça, altera a peça significativamente. Então a versão que se popularizou e que todo mundo conhece é a do Rimsky-Korsakov. Nós devemos, eu preciso reconhecer, ao Rimsky-Korsakov a inclusão dessa obra genial no repertório. Do contrário, ela teria se perdido. Porém, mais recentemente, o maestro Cláudio Abado dedicou-se à tarefa de resgatar a partitura original de Mussorgsky sem as modificações de Rimsky-Korsakov. A primeira gravação dessa versão original foi feita por Cláudio Abado em Londres, em 1974. Antes, ninguém conhecia a obra senão pela versão modificada do Rimsky-Korsakov. E foi ele, o Abado, o responsável por reabilitar era a partitura do Mussorgsky, que é muito mais concisa, muito mais agressiva. Afinal, trata-se de um ritual satânico das bruxas na noite de São João. E por isso, a peça é cheia de asperezas. O Rimsky-Korsakov suavizou a peça, inseriu transições para retirar o caráter abrupto entre algumas passagens e acrescentou uma coda no final, aumentando o tempo da música. Além disso, ele conferiu uma boa dose de lirismo, quando no original tudo é muito mais sombrio. Vamos conhecer as diferenças. Vocês vão ter a seguir a comparação de alguns dos momentos chaves da obra, confrontando dois registros. A partitura original, com o Abado, e a modificada pelo Rimsky. Percebam o que muda. A partitura original, com o Abado, A partitura original, com o Abado, A partitura original, com o Amado, A partitura original, com o Abado, Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL